A televisão criou uma geração de indivíduos com a mente plena de futilidades. Salve galera, nesse vídeo irei falar do programa mais imundo da televisão brasileira, onde um bando de idiotas metidos artistas fazem todo tipo de baixaria e vulgaridade para as famílias brasileiras. Eu sei de onde esse cara veio. Era um personal trainer que ficou com uma mulher casada, que após o adultério ele virou celebridade. É isso que a televisão brasileira valoriza. E é o que o povo adora também. Igual o caso do mendigo, que ficou famoso e virou celebridade. E há um tempo atrás teve o caso da Geis de Arruda, que foi para a faculdade vestida como uma prostituta. E a mídia transformou ela numa celebridade, uma influencer para o povo. Não é à toa que Maníaco do Parque vira filme, Suzane Richthofen vira filme, Bruna Surfistinha vira filme. Daqui a pouco fazem filme do goleiro Bruno e tacam toda essa galera na fazenda também. Ah, máscaras vão cair. O programa é tão imundo que um bando de artistas inúteis ficam numa casa aonde tem de tudo, eles só comem e dormem e mesmo assim brigam, por qualquer motivo. Esse maluco não vale a pena, esse maluco não vale a pena. Pô, cala sua boca, irmão. Não, não, meu querido. Você é um... Você é um... Até os cobradores estão mais compreensivos ultimamente. Tino, estão retomando o seu carro. Não. É isso aí, caloteiro. Da próxima vez, pague suas contas, tá? Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esqueça, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Tino, esqueça a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. Como uma família com 19 filhos pode viver numa linda casa sem pai, sem emprego e sem dinheiro? É fácil. Eles vivem de amor. Assistam. Vivendo de amor às 8 e logo após. Família unida. Tudo pela esperança e a vida é cor de rosa. Puxa. Acho que a vida não é tão ruim assim, não. Realmente, as futilidades da televisão é uma estratégia de sistema para manter as massas distraídas. Foi. Ai, me xinga mais isso. Me xinga de nojenta. Que eu sou brossa. Que eu sou baixa. Que eu sou fruta. Pra mim você é nojenta. E o que mais me admira é o pobre. Que fica em casa torcendo pra algum desses idiotas ficarem milionários. E essas pessoas que ficam torcendo pra esses artistas, dificilmente torce pro próximo se dá bem na vida, não é? Pra aquele que tá estudando, pro parente, pro vizinho. Porque quem tá próximo gera inveja. Prestem atenção nessas cenas. É o que você consegue. O cara trabalhou 5 anos com a Liana. Ele tinha que pedir pra alguém fazer um vídeo pra ela. O programa é tão imundo e patético que eles ficam se medindo uns aos outros conforme a fama. E o que for o menos famoso pra eles é tratado como bosta. E os idiotas que assistem isso em casa seriam mais esculachados ainda. Você que é pobre, você que não é famoso, é assim que eles iriam te tratar. Esses reality shows são reflexo do povo que tem uma mente vazia. Porque é um bando de idiotas que fica numa casa sem fazer nada. Eles fazem no máximo umas provinhas inúteis. E mesmo assim ficam brigando. É sempre fofoca, um falando mal do outro. E é isso que vai pras famílias. E a televisão é a domesticadora dos pobres. O que eu acho engraçado é que antes dessa bacharia está passando lá as novelinhas evangélicas, as historinhas da Bíblia. Aí depois começa. O próprio povo que consome essas porcarias depois reclama da vida, do salário baixo, da escala 6x1. Porque chegaram nos 30, nos 40 anos e não conquistaram nada. Acha que pode ter sido a televisão? Estou passando fome. Então eu tenho metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço pras pessoas escolherem? Se as pessoas não têm inteligência pra escolher? Se eu não tenho conhecimento pra escolher? E aí por quê? Se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho uma alimentação de qualidade. Desde quando eu era garoto, o papel da televisão sempre foi idiotizar o povo. E de todas as porcarias que eu já vi, nada se compara a esses reality shows, como Big Brother e A Fazenda. Coitada menina, né? Cai na sua lagazinha, né? Você faz o que ela agora? Você bate nela? Você empurra? Você joga no chão? O que você faz agora? Essa Fazenda tem todo tipo de provocação. E esses indivíduos só não matam uns aos outros porque eles estão sendo filmados. E toda essa energia negativa, toda essa podridão passa pras pessoas, influencia. E nesses reality show, você não consegue extrair nada de bom. Perguntem para alguém que assiste esses programas, o que você consegue aprender e se desenvolver assistindo isso? O tempo é o ativo mais precioso que temos em nossas vidas. Apesar de perdermos, vendê-lo, nunca podemos comprá-lo de volta. Se existe algo que torna todos os seres humanos iguais, este algo é o tempo. O que define o tipo de vida que nós teremos no futuro é o que fazemos com o nosso tempo no presente. No fundo, você é aquilo que você consome. E se sua mente está focada em futilidades, os seus passos também serão. A televisão não te deixa pobre só financeiramente, mas moralmente e espiritualmente. Saber investir esse tempo em coisas realmente úteis para o nosso crescimento é tarefa primordial para o melhor desenvolvimento humano. Pois ocupando-nos com bobagens que só a distraem, tiramos atenção daquilo que deveria estar sendo percebido por nós, o nosso desenvolvimento. Imagino que você não queira ser mais um escravo do sistema, preso aos valores impostos por ele. Assim como imagino que você também não queira que seus filhos tenham uma vida pobre, cheia de sacrifícios. Está na hora de você se libertar, desligar a televisão e dar mais atenção aos acontecimentos da sua vida. Pois nela não tem replay. Beleza galera, até o próximo vídeo, quem puder deixa o like e se inscreva aqui no canal. Tchau. Tchau.